Música Prêmio Marcas de Quem Decide, o Oscar das Marcas hoje Eu tenho a honra de conversar com o Edgar Neto, da Porto Seguro E uma das marcas mais lembradas aqui do Rio Grande do Sul na sua categoria Edgar, como é receber esse prêmio? Sentimento de dever cumprido? Bom, sentimento de dever cumprido até aqui, né? Eu acho que a marca Porto tem muito ainda para fazer pelo Rio Grande do Sul A gente vem colocando isso muito forte para os nossos clientes A gente vem investindo para que isso aconteça Então eu queria primeiro agradecer muito ao nosso time de colaboradores Que fez com que isso se tornasse realidade E também aos nossos corretores seguros Eu acho que o grande impulsionador são os nossos corretores que nos apoiam E conseguem comercializar os nossos produtos da melhor maneira possível Então eu acho que esse é o grande, a chave do sucesso da nossa seguradora aqui no Rio Grande do Sul E um dos diferenciais hoje da Porto dentro do seu segmento de trabalho Como a empresa busca sempre melhorar a questão do atendimento, consolidação no mercado? Bom, eu digo o seguinte, a gente tem hoje praticamente quatro verticais de negócios Seguros, banco, saúde e agora serviços A gente tem hoje um grande diferencial que é internalizar os serviços Então a gente preza muito pela qualidade da entrega Eu acho que talvez os dois grandes diferenciais que a gente coloca muito forte aqui no Rio Grande do Sul É a questão de entregar um serviço de qualidade Superar as expectativas dos nossos clientes E eu acho que outro grande diferencial é a nossa cultura Acho que a nossa cultura em atender bem Em atender de forma genuína os nossos clientes Acaba tendo uma sinergia muito grande com a expectativa do consumidor gaúcho Então essa é a nossa cultura, acho que é o nosso grande diferencial aqui no estado Obrigado Edicardo, parabéns a Porto aí pelo Oscar, hoje aqui das marcas Obrigado, obrigado a vocês Obrigado, obrigado